Em 2009, ela surge para fazer parte do maior movimento musical do norte do Brasil, o Tecno Melody. Como no filme triste eu chorei, lendo a carta que deu pra mim. Emplacando vários hits no cenário brega paraense. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor, segurei minha mão. Fazendo a galera cantar e dançar. Como uma dependente procuro você, ainda não descobri um remédio preçado. Em 2021, ela se consagra como a maior banda de Tecno Melody do mundo. Ao comando de Carol Rodrigues. A banda que bate forte. Banda Batidão. E o show Jogo de Amor. Façam suas aportas. A porta, a porta, a porta. A porta, a porta, a porta. Avisa que eu cheguei, meu lindo, para. Banda Batidão. Que dia quente Quero álcool pra beber Você é meu drink, deixa eu te provar Você tem gosto de amor e mais Vou viciar E aí galera Deixei tudo pra trás Você me mostrou delírios bons Me ensinou a tentação Cantar comigo No teu jogo de amor eu não irei Errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei Errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Oh não Você me mostrou delírios bons Me ensinou a tentação Eu vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Oh não Oh Voltar ao passado e te buscar Vem 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 Ei Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo 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 aquela música que fala de amor Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e as meses que não tenho mais você Sabe que a cada segundo fere o meu coração Falei pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei E aí Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Eu conto as horas e as meses que não tenho mais você E aí Fere o meu coração Falei pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor 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 Meu amor Meu amor Oh, 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 oh Vem! Simbora! Simbora! Vem! Vem! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Errei, sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Oh, 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 oh Se for comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Ei! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Te conheci Ei! Sei que não valorizei Se dedicou e eu contigo só Canta! Canta comigo, Belém! Vem! Se for comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Vem! Vem! Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois E é sucesso! Vem! Vem! Diz! Eu já lutei pra superar Meu mais te amar Mas eu lembro de nós dois De nós dois Quero ouvir! Banha! Bate! Ei! Acreditei numa história de amor E você nem me avisou que era só Uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos e você Hoje diz que não quer saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez te vi outro rapaz Que me quisesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure Belém vai cantar assim comigo vem Eu já lutei pra superar, não mais te amar Mas eu lembro de Belém Um novo amor já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro de nós dois De nós dois Acreditei numa história de amor E você nem me avisou que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos e você Hoje diz que... E o camarote? Meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez te vi outro rapaz Que me quisesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cura Só quero um remédio que me cure dessa dor Quem gostou dá um gritinho aí Vem olhe pra mim Vou beijar seu corpo Sinto veneno Sinto veneno Sinto veneno Eu danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço 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 pra você Pra te conquistar Vou usar A mais que tem Pra te feitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como louco Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Pra te conquistar Vou usar A mais que tem Pra te feitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como louco Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Quero ser o meu desejo Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sente aqui Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Com bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Com bom, bom Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Baby, não me desprezem mais Assim, nem pense em fugir Amor de mim Você não me supera Sei que ainda estou em ti Duvido que encontre alguém Aqui Que faça do jeito que fiz Com você Você não me supera Sei que ainda estou em ti Eu vou te machucar Bum, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum, bum De um jeito que nunca vai esquecer Bum, bum, bum A dona do seu coração Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou te machucar Bum, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum, bum De um jeito que nunca vai esquecer Bum, bum, bum A dona do seu coração Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Eu vou te machucar Bum, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum, bum De um jeito que nunca vai esquecer Bum, bum, bum A dona do seu coração Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Com, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum, bum De um jeito que nunca vai esquecer Bum, bum, bum A dona do seu coração Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou Com, bum, bum Não foja Eu vou te apaixonar Bum, bum De um jeito que nunca vai esquecer Bum, bum, bum A dona do seu coração Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu É sucesso! Só os apaixonados vão cantar comigo Se for pra ser amor Que seja inferido Igual as estrelas que brilham lá no céu Se for pra ser amor Que tenha imensidão De um oceano e seja doce como mel Vem! Não use pra tentar enganar Promesas de amor Que não vai cumprir Pois um dia o tempo vai lhe mostrar Que são ilusões Então pra que fingir? Não use uma falsa paixão Pra enganar esse meu coração Não me faça vítima de mentiras Eu não quero mais a solidão O que fiz por você foi em vão Escute agora o que... Escuta! Escuta! Se for pra ser amor Se for pra ser amor Que tenha imensidão De um oceano Se for pra ser amor E seja doce como mel Se for pra ser amor Se for pra ser amor Se for pra ser amor Que tenha imensidão Eu não quero mais a imensidão Eu não quero mais a imensidão O que fiz por você foi em vão Escute agora o que eu vou te falar Se for pra ser amor Se for pra ser amor Se for pra ser amor Que tenha imensidão Igual as estrelas Que brilham lá no céu Se for pra ser amor Se for pra ser amor Que tenha imensidão De um oceano E seja doce como mel Sucesso! Ouvi dizer Que quem mandava era você Que tem pra dar O que deseja uma mulher Vou confessar Não foi isso que encontrei Isso não foi O que encontrei Era tão cobiçado O melhor entre os homens Mas hoje não É o que eu vejo aqui Não é o que Vejo aqui Como se eu fosse um mágico Eu te transformei no homem comum Pra juiz submisso Que hoje sofre e chora por mim Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar Pra te ensinar Te ensinar Quem manda aqui Quem manda aqui Mais uma vez Mais uma vez O que se acha Eu derrubei E já acabou O que pensavam de você E vai dizer Se perguntarem pra você Se vai dizer Que hoje eu É quente com as regras Que você obedece E um mais um Que hoje se dedica a mim Que se dedica só a mim Como se eu fosse um mágico E eu te transformei no homem comum Pra juiz submisso Que hoje sofre e chora por mim Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui Quem manda aqui Precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui 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 Imagina aí, cadê a minha galera de Belém, a Nanideua, Marituba, cês tão aqui? Não acredito. Como uma dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pré-santo Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Vem a partir! Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror De me ameaçar que vá embora E não dane aí o que passou Como uma dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pré-santo Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Rependente Um remédio pré-santo Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror De me ameaçar que vá embora E não dane aí o que passou E não dane aí o que passou Procuro você Procuro você Ainda não descobri Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Procuro você Procuro você Procuro você Procuro você Se for um pesadelo me acorde E é novo sucesso Procuro você . ho Alguém tá solteiro, vai, joga a mão pra cima Vai, joga a mão pra cima E na palma da mão Nunca pude me entregar tão fácil assim Ou esperar amor de alguém além de mim Dizia que ia amar, machucar Vem na hora que fechei meu coração Você chegou e segurou na minha mão Se doou a mim, sem culpa Mesmo sem querer te aceitar Eu fiz de tudo pra negar Que essa paixão me rouba Eu menti pro mundo e até pra mim Nunca pensei que fosse assim Amar alguém Olha que ponto chegou O nível do nosso amor Um minuto sem te ver Não passa Ache que é tudo bem Mas você me fez ir além Seu amor me superou Me basta E mesmo sem querer te aceitar Eu fiz de tudo bem Eu fiz de tudo pra negar Mas você me fez de tudo pra negar Eu fiz de tudo pra negar Eu fiz de tudo pra negar Eu fiz de tudo pra negar Ei, e é sucesso E só quem tá solteiro Na palma da mão Tchau, 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 tchau Hoje escutei uma canção de amor E aí Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta A dor aumenta A solidão Sufoca Cada dia a mais Bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Vocês cantam Ei, ei Hoje escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Vânia! Partida! Hoje escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você E eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Pra sempre vou te amar E eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é meu prometido Vem! Canta! Vem! X! Hoje escutei E eu lembrei de você Como lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você E eu lembrei de você E eu lembrei de você Que joga Joga pra pra cima Ei! 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 Eu adoro quando toca em mim É a forma que me faz sorrir Teu beijo é doce e me faz virar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei, você Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero te amar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor é tão Meu amor, segurei minha mão Meu amor, venho às estrelas do céu Meu amor, quero me entregar Vem com... Senhoras e senhores, com vocês Flávio Miranda Segure minha mão Quem foi que disse que não pensou em você? Quem foi que disse que não chorou por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamar de meu amor Não se preocupe, meu bem, sou aqui Oh, oh, oh Se eu te perder, meu mundo, pá Nada tem sentido, é melhor me falar Que dá um beijo agora Me abraça, eu nunca vou te deixar O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, venho às estrelas do céu Meu amor, quero me entregar Vem comigo, segurei minha mão Nosso amor, é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tem mais estrelas do céu Meu amor, quero me entregar Vem comigo, segurei minha mão Segurei minha mão Oh, 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 oh Uh! Valeu! Valeu, gente! Carol Rodrigues E você, Flávio Miranda Obrigado História da Banda Batidão Como no filme, triste, chorei Simbora! 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 Batidão Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Não Quando se foi, levou a minha paz Que eu não volto atrás Oh, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque eu não volto atrás Canta esse sucesso da batidão, canta! Diz! Diz! Como no filme, triste Lindo a carta que deu pra mim Como no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme, triste, chorei Lindo a carta que deu pra mim Como no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque eu não volto atrás Porque eu não volto atrás Oh, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque eu não volto atrás Oh, meu amor Como no filme, triste, chorei Lindo a carta que deu pra mim Como no jogo, tudo acabou Mas fui eu Aqui, aqui Como no filme, triste, chorei Lindo a carta que deu pra mim Como no jogo, tudo acabou Mas fui eu Como no filme, triste, chorei Lindo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme trecho eu chorei Lendo a casa que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi E é mais sucesso! Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Uma noite lua arada A paixão tomou conta do coração O amor veio assim, tô de repente Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada O amor veio assim, tô de repente Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada Manda batidão Manda batidão Eu vou falar do que sinto por você Te amo, te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Uma noite lua arada O amor veio assim, tô de repente O amor veio assim, tô de repente Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada O amor veio assim, tô de repente Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada O amor veio assim, tô de repente Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada Ouça meu coração, venho te dizer Estou apaixonada Que é mais sucesso, vem, vem Coração A esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que encontrou outro alguém Me proteja então Outra pessoa que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Diz Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu E eu me rendo Se é uma questão de amor Finge que acabou Aprender a mentir pro coração A esconder essa paixão E aí Quando me para olhando e diz Que encontrou outro alguém Me proteja então Que também já tenho Outra pessoa que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu E eu me rendo Eu me rendo sem guerra de amor Eu me rendo sem guerra de amor Eu me rendo sem guerra de amor Se escolher amor Se escolher amor eu vou perder Outro me dá Se escolher dinheiro eu vou jurar Por não ter você pra me abraçar E aí Como é que é? Tuas paixões me dividem Um é por dinheiro Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se escolher dinheiro eu vou jurar Por não ter você pra me abraçar Se escolher amor eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou jurar Por não ter você pra me abraçar Ah, 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 ah Olha! Bate, não! Quem gostou dá um gritinho aí Maranhão tá aqui também Sim, eu te amei Eu te amei sim Queria te fazer feliz Queria te fazer feliz Mas você se foi E meu mundo se acabou Cadê aquela chama de amor nos seus olhos? Será que se apagou? Os nossos momentos Que hoje chegaram ao fim Cadê aquela chama de amor nos seus olhos? Será que se apagou? Nosso juramento Era se amar pra sempre O que há de errado diz Saiba que ainda sinto saudade do teu corpo Quero que volta Quero que volte pra mim Volte pra mim Como antes Volte pra mim Como antes Volte pra mim Como antes Volte pra mim Quero que volte pra mim Banda! Eu disse banda! 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 Valeu! Valeu! O nosso juramento Era se amar pra sempre O que há de errado diz Saiba que ainda sinto Saudade do teu corpo Quero que volte Volte pra mim Como antes Volte pra mim Como antes Volte pra mim Volte pra mim Pra mim Ei, ei E só quem tá feliz Joga a mãozinha Ei, ei, ei Valeu! 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 E até a próxima Se Deus quiser Valeu! 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 Valeu!